A polícia militar faz rastreamento para prender o responsável pela morte de Caio Chaderlém Coelho. Ele tinha 15 anos e foi morto por disparos de arma de fogo na rua Santo Antônio, no distrito de Chonim de Baixo, em frente a uma igreja. Esse crime aconteceu nesta quarta-feira, Ivan, e a polícia encerrou o boletim de ocorrência e faz rastreamento para encontrar o responsável. Pois é, Saulo, o Caio Chaderlém Coelho ia para a escola quando foi assassinado. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos de cometerem este crime estavam numa igreja. Eram dois suspeitos. Um deles armou uma emboscada e chamou a vítima até esse local. Eles conversaram e quando o Caio estava indo embora, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo, pelo menos seis tiros. Essas perfurações, Saulo, foram constatadas nas costas, no pescoço e também na perna esquerda. Segundo a polícia militar, recentemente, Caio disse a alguns amigos que, desde um tempo atrás já, ele vinha sendo ameaçado e que estava proibido de pisar no distrito de Chonim de Cima e também na cidade de Freio Inocêncio. Os militares utilizaram essa informação, fizeram um rastreamento e encontraram o homem que tinha desavença com a pessoa que foi vítima de assassinato. É um jovem de 18 anos. Buscas foram feitas na casa do pai dele, que informou para a polícia militar que o jovem já não mora mais neste local. Agora, testemunhas ali próximo onde o crime aconteceu também foram ouvidas. Elas disseram que foi possível ver o suspeito atirando na vítima e também relataram a identidade deste outro homem que estava presente na hora do crime e que eu contei aqui no início dessa entrada ao vivo. Diante dessas informações, a polícia militar descobriu então quem é o primeiro suspeito e também este segundo suspeito que presenciou os fatos. Durante o patrulhamento, os militares conseguiram então recolher alguns materiais que irão ajudar a polícia a desvendar o que de fato houve neste crime. Esses materiais foram recolhidos, Saulo, em um pasto, uma área de pastagem, área verde, próxima ao local onde o assassinato aconteceu e que, segundo testemunhas, diz o boletim de ocorrência, foi por onde os suspeitos passaram depois do ato. Essa é uma ocorrência que tem muitos detalhes. Ela demorou, inclusive, para ser divulgada até pelo nível de apuração, mas hoje nós conseguimos trazer aqui no MG Record o que de fato houve neste assassinato de uma adolescente de 15 anos de idade e a motivação, ainda segundo o registro policial, pode ter a ver com o tráfico de drogas. A polícia civil vai investigar se é por esse caminho mesmo. Eu volto com você, Saulo. Ok, Ivan. Por enquanto, obrigado pelas suas informações. Até o próximo bloco.